As promoções da AliExpress já começaram do dia 11 do 11 e eu separei aqui algumas das melhores produtos que eu já testei, produtos que eu recomendo e que realmente abaixaram de preço. Ou seja, nesse vídeo vai ter de tudo em pouco, por isso que eu criei um menu aqui embaixo pra você acessar a parte que mais te interessa, mas assiste esse vídeo completo porque tem muito produto que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Mas antes da gente prosseguir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque isso ajuda a gente demais, tá bom? Então vamos logo prosseguir porque tem muita coisa pra falar. E se você se interessar por algum desses itens, tô deixando links na descrição do vídeo juntamente com alguns cupons de desconto. E a primeira categoria é iluminação. Como vocês já puderam reparar, aqui no cenário do canal eu gosto muito de colocar um cenário de galáxia. E sabe como que eu faço esse cenário? Com um projetor muito baratinho. É sério, vou espelhar aqui a tela do meu computador pra vocês verem. Um deles é esse astronautinho, que inclusive ele tá aqui na minha mão, gente. Olha, ele tá custando 136 reais nessa oferta do dia 11 do 11. E só com ele você consegue preencher uma parede toda do seu quarto pra deixar ele nesse estilo de galáxia. Então vale super a pena porque eu consigo fazer o cenário do canal só com um bichinho desse. E se você achou que ele é muito simples, não gostou muito do design desse astronauta, tem outro design também que eu acho que vai te agradar. Esse daqui é o Space Dog. Ele é a mesma coisa do astronauta, só que ele é um cachorro-astronauta. E ele tem uma função a mais, que é tocar música. Ele tem uma caixinha de som embutida, dá pra ver aqui na barriguinha do cachorro, que ele tem uma caixazinha de som. Ele faz exatamente a mesma coisa, que é projetar galáxia. Só que tem a função da caixa de som e uma função a mais, que é ele sincroniza através de um aplicativo, dá pra você modernizar ele um pouco mais. Tem uma versão que dá pra você sincronizar com a Alexa, com o Google Assistente e outros aplicativos de casa inteligente. Então ele é um pouquinho mais inteligente que o astronauta, por isso que ele é um pouquinho mais caro. O astronauta tá 136, esse aqui já tá 198. Ele é um pouquinho melhor, mas também é um pouquinho mais caro. Agora vamos pro nosso próximo projetor de galáxia, que é esse daqui. Ele tá custando em torno de 158 reais. E o diferencial dele é porque ele aparece à lua. Mas eu achei que ele tem poucos modos de galáxia, mas o fato dele aparecer à lua é bem legal. E ele também tem a função de caixa de som. Dá pra você usar ele como uma caixa de som Bluetooth também. E tem integração com o aplicativo, vem com controle remoto. Só que de todos esses, o que eu mais gosto é o astronautinha. Porque ele é barato e cumpre muito bem com o que promete. Se você puder pagar um pouquinho a mais, pega o cachorrinho. Outro item de iluminação que eu acho muito barato e que compensa muito é esse que simula a luz do pôr do sol. Ele é ótimo pra você tirar selfies, deixar de enfeite no seu quarto, além de ser bem bonitinho. E na maioria dos meus vídeos, que eu faço, que tá tudo escuro, só com a iluminação artificial, você vai ver essa iluminação lá no fundo. E eu coloco um contraste, eu coloco a luz de galáxia de um lado e a luz do pôr do sol do outro, que fica bem legal. Vou deixar aí um trecho de um vídeo que eu usei essa iluminação. E ela tá bem baratinha, olha só, R$79. Então acredito que seja uma boa iluminação, caso você não queira gastar muito. Agora vai vir um item que basicamente me fez substituir a Ring Light, que é o bastão de LED da Luxell. Olha, ele é um bastãozinho de LED assim, ele vem com controle remoto e você pode escolher várias cores, você pode colocar pra ele ficar piscando. Cara, é muito legal a qualidade da cor do LED, é muito boa. E ele sozinho consegue fazer a iluminação frontal. Pra não incomodar meus olhos, eu posso escolher a intensidade também, porque ele tem um controle remoto. Olha aí, ele tem esse mais e menos, é pra gente regular a intensidade da luz. Dá pra deixar ela mais pequena, mais forte. Tem as versões que já vem um mini tripé, tem versões que vem um gridzinho, aí você escolhe, mas tô achando que tá valendo super a pena, porque olha só, gente, ficou muito barato esse LED aqui, ó. Tá R$161,00. E geralmente ele custa uns R$200,00, então acho que tá valendo a pena. Gente, essa fita de LED tá muito barata. Olha só, você acha dela até de R$32,00, depende da metragem, né, que você escolher. É claro, quanto maior o metro da fita, mais caro vai ficando. Mas o diferencial dessa fita é porque ela tem um sensor sonoro. À medida que vai tocando música, o LED vai piscando conforme a música. Isso é ideal pra você colar o LED atrás da sua televisão, ou perto da sua cama. Tá até um meme aqui ficando mostrando esse LED. Então é bem bacana porque tá numa oferta muito, muito boa. Ó, tem a versão com controle remoto. Gente, aqui é com vocês, né, mas recomendo essa fita LED porque tá por um preço muito bom. Outra fita LED que eu recomendo é essa daqui, e essa já possui integração com a Alexa, Google Assistente. Ela é um pouco mais inteligente que a outra, mas ela também é um pouco mais cara, né. Só que o diferencial dessa fita de LED é porque a estimativa de entrega é em 15 dias. Pelo menos até o meu endereço aqui, que é em Brasília, tá dando a estimativa de entrega em 15 dias. Então me deixou bem surpreso mesmo. E aí, ele já fica até recomendando outros produtos, né. Tem lâmpadas inteligentes também, que dá pra você colocar junto. Só que essa lâmpada aqui eu nunca usei, mas parece ser boa, porque tem uma avaliação de quase 5 estrelas. Olha, eu vou deixar essa lâmpada aí na descrição também, caso vocês queiram. Eu nunca usei ela, mas tá aqui com 5 estrelas. E agora, vamos pro nosso segundo tópico, que é computador. E a melhor parte é porque esses computadoresinhos, geralmente, não são taxados na AliExpress, porque eles são muito pequenininhos. Eu já comprei um, e é um computador muito potente, e, mano, muito miudinho. Sério, já tem vídeo dele aqui no canal. E a melhor parte é porque, olha o preço que ele tá. 3.560. Quando eu comprei esse computador, eu paguei 4.300, e lá vai cacetada. E olha só o tanto que ele abaixou. E esse computador tem 32 GB de memória RAM, 500 GB de SSD NVMe, que é o SSD que tem a leitura e escrita maior de todas. Eles fazem entrega num prazo de 15 dias desse computador, pelo menos no meu endereço, né. Isso pode variar de acordo com o seu endereço. Então, olha só o preço. Tem cupom de desconto também, é só clicar aqui em Pegue Seu Desconto, mas tá por uma oferta imperdível. Eu sei que esse computadorzinho é um pouco mais caro, mas, mano, ele tem o Razen 9, que é um processador, assim, de última geração. Mas se você não puder investir muito nesse computador aqui, tem versões mais simples dele. E eu vou te mostrar. Tem esse outro aqui, que tem um processador Razen 3. Tem as versões com o Razen 7 também. Depende muito do modelo que você for escolhendo, ó. Vai variando os valores. Vai vir aqui as versões com armazenamento e memória RAM. E quanto melhor, né, for, mais caro ele vai ficando. Mas tem, assim, pra todos os orçamentos, digamos assim. Ainda assim, esse computadorzinho vale super a pena, porque ele é bem poderoso. Tem um outro modelo também, que é esse daqui da Beelink. Também tem a estimativa de entrega de 15 dias, esse modelo aqui. Ele é um pouco mais simples, né, o processador e tudo. Mas tudo isso foi pra deixar o computador mais barato. Mas eu acho que vale super a pena. Você não vai achar nada desse preço com esse tanto de memória aqui no Brasil. Compensa muito e, geralmente, esses computadores não são taxados. Por quê? Porque, às vezes, o vendedor coloca isso como se fosse um modem Wi-Fi. E aí ele passa pela receita, tipo, sem ser taxado. Pelo menos, quando eu comprei, o cara declarou como modem Wi-Fi, passou direto e não tive taxa. E também porque esse computador é pequenininho, gente. Tem um outro modelo aqui, que também tem o Ryzen 9. Tem as versões que não tem HD e tudo. Mas, na medida que você for escolhendo aqui, ele vai variando o preço. Mas, gente, vale super a pena esses mini computadores. Vou até mostrar um outro aqui. E eu tô deixando o link de todos eles na descrição do vídeo, porque se você estiver precisando de um computador, eles vão te satisfazer super bem. E agora vamos pro nosso terceiro tópico, que é caixinha de som Bluetooth. E eu testei um modelo que me deixou muito impressionado, que é da Tron Smart. Essa daqui, ó, a T7 Mini. E, cara, pensa numa caixinha de som poderosa. Ela é pequena, portátil, ela é à prova d'água. Tem uma boa duração de bateria. Tem RGB, mas se você não gostar da RGB, você pode desligar. E olha só o valor dela, R$160,00, gente. Tá muito barato. Tem cupom de desconto também, é só você clicar aqui em pegar seu desconto. O link tá na descrição. E eu fiquei muito impressionado com a Tron Smart. Sério, ganhou meu coração, porque de fato tem qualidade esse produto. E eu tenho uma dessa aqui em casa. Inclusive, já fiz review aqui no canal. O nosso próximo tópico é videogame. E na AliExpress tem muito videogame bom e barato. Eu vou mostrar pra vocês o Nintendo 2DS, que é a versão 2D do 3DS. E olha só o valor desse videogame, gente. Aqui eu tô vendo um de R$393,00. E se você for comprar esse videogame aqui no Brasil, você vai pagar no mínimo uns R$800,00. E aqui tá R$393,00. Mas é uma versão remodelada, né? Eles pegam o videogame, mudam a carcaça pra deixar ele com carinha de mais novo. E a parte melhor de todas é porque o videogame já vem desbloqueado. Olha só, ele vem com esse FBI. E esse FBI aqui é pra você instalar qualquer jogo no seu Nintendo. Então meio que você vai comprar um videogame que já tem todos os jogos. Olha só, todo mundo dando 5 estrelas porque não foi taxado. Então vale super a pena esse videogame. Porque, mano, é um videogame super recente por menos de R$400,00. Você pode até achar versões dele mais baratas ou mais caras, né? Depende muito da cor. Mas esse vai ser um videogame que eu já vou comprar. Porque eu tô louco atrás de um e tô vendo ele bem barato aqui na AliExpress. Temos também outra versão do Nintendo DS. Só que esse daqui é o Nintendo DSi. É o modelo mais antigo de todos. Eu não tô achando que tá valendo muito a pena pegar o DSi. Porque, olha só, esse modelo, ele tá quase o mesmo preço do modelo mais novo, né? Que é o 2DS. Então o DSi, tipo, cara, tá muito caro. E é uma geração bem antiga. Tem as versões... Ele também já vem desbloqueado, né? Ele vem com cartãozinho. Olha, tem uma versão transparente. E agora vamos pra nossa próxima categoria que são a dos tablets. E eu acho que vocês já sabem, né? Que o meu tablet principal é o Xiaomi Pad. E ele tá numa mega promoção na AliExpress. Olha, você consegue encontrar ele por R$1.831, dependendo do armazenamento. Mas é um tablet que vale super a pena. E se você quiser saber mais sobre o Xiaomi Pad 5, já tem review aqui no canal. Mas, cara, é fantástico. Tanto em tela, quanto em tudo. Se você quiser a caneta do tablet, a capinha, a película, você tem que comprar tudo separadamente. E a caneta é um item muito legal. Principalmente pra quem curte desenhar. Porque ela reconhece vários níveis de pressão e tudo mais. Então, ó, vamos por parte. Vou deixar o link do Xiaomi Pad na descrição. Vou deixar também o outro link, que é o da caneta. Na verdade, esse link era pra ser o da caneta, né? Pra ser não da capinha teclada. Só que essa capa teclada é muito cara. Eu, geralmente, recomendo as pessoas comprarem outra capa teclada. Que é essa outra capinha aqui, ó. Que ela já vem com o mouse, já vem com o trackpad, né? Dependendo da versão. Tem já o teclado em português do Brasil. Então, o tecladinho tem o seu cedilha, né? E olha só esse teclado aqui pro Xiaomi Pad. R$161,00. Olha a original. R$400,00 e pouco. Então, vale a pena comprar esse aqui, que é um teclado paralelo. Essa daqui é a case que eu comprei pro Xiaomi Pad. Que é uma capinha que é magnética. Ó, ela não tem nada protegendo o tablet na lateral. Ela só gruda aqui, ó. E já dá protegendo o seu tablet. Então, tô deixando os outros acessórios, né? Caneta, capinha, capa teclado, tudo na descrição também, caso você vá adquirir o Xiaomi Pad. Caso você não queira gastar muito, a Xiaomi lançou um outro tablet chamado Redmi Pad. Eu nunca utilizei esse tablet, mas tem muita gente falando muito bem dele. E, olha só. Uma boa taxa de atualização de tela. Eu só não sei se ele vai ter compatibilidade com caneta e essas outras coisas. Porque eu nunca utilizei esse tablet aqui. Mas ele tá... Ele tem um bom processamento. E tá por um bom preço, né, gente? Então, se você quiser um tablet um pouco mais top da Xiaomi, você pega logo o Xiaomi Pad. Mas se você não puder gastar muito, o Redmi Pad tá sendo uma boa proposta. E agora eu vou apresentar um tablet um pouco diferente, que é um tablet voltado pra crianças. Que é o tablet da Blackview. O Tab 7 Kids. E ele... O diferencial dele é porque ele possui um aplicativo lá, voltado pra crianças. Que ajuda os pais a monitorar o que o filho tá fazendo nesse tablet. Então, os pais podem escolher quais sites o filho vai acessar ou não vai acessar. O tablet tem jogos educativos, jogos que estimulam a criatividade. Você pode controlar o tempo das crianças nesse tablet. Também já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Recomendo que vocês deem uma olhada. E esse tablet tá custando, deixa eu ver... R$723,00 pra uma criança. Acho que tá bom. Ele já vem com a capinha, já vem com a película, já vem com tudo. Então, acho que tá valendo sim a pena. Mas é um tablet pra criança, tá, gente? Agora, pro nosso próximo tópico, tem um item que eu nunca achei que eu faria vídeo sobre isso. Mas é uma escova de dente. E, por incrível que pareça, eu gostei. Que é essa escova aqui, da Oakley. E tem versões dela que já vem com as cabecinhas, né, da escova. Então, acho que vale super a pena. Eu uso essa escova, mas foi a marca que me deu. E aí, eu comecei a usar, gostei. Então, tô recomendando, porque olha só o valor dela. R$89,00. Tem delas que já vem com várias coisinhas da escova, né? Vários refios. É uma escova elétrica e vale super a pena. Também tem review sobre ela aqui no canal. Pra nossa próxima categoria, temos uma câmera de segurança que também funciona como babá eletrônica. Olha só. É da Arendt. A Arendt é uma marca subsidiária da Xiaomi. E essa câmera, ela é muito bonitinha, muito pequenininha. Ela tem sensor de movimento. Então, quando alguém passa, ela vira, assim, pra procurar a pessoa que tá fazendo movimento no ambiente. Ela gira 355 graus. Tem uma qualidade incrível. É uma câmera Wi-Fi. Tem suporte em Alexa e Google Assistente. Então, acho que vale super a pena. Também já tem review dessa câmera no canal. Mas é uma câmera de segurança, olha só. Você pode assistir o trailerzinho dela. Que o link tá na descrição, tá, gente? Uma câmera muito boa. Tanto que ela tem quase 5 estrelas aqui de avaliação. E a nossa próxima categoria são as dos smartwatches. E eu separei aqui os melhores que eu já testei. Temos aqui o Halo RS4 Plus. É um relógio muito bonitinho. Que, inclusive, ele parece um pouco o Apple Watch, né? O design quadradinho. Ele é muito estiloso. E o que eu recebi foi da cor dourada. Ele tem tela AMOLED. Cara, fantástico esse relógio. E a entrega dele é em 15 dias. Pelo menos no meu endereço. O valor dele tá super acessível. E ainda tem cupom de desconto disponível. Super recomendo esse relógio. Temos também o outro, seguindo essa linha dos quadradinhos. Só que esse, eu acho ele um pouquinho melhor. Porque ele é capaz de fazer ligações diretamente do relógio. Você escuta a pessoa diretamente do relógio. Você consegue falar. É o MyBrew Watch T1. Ele é muito bom. Muito bonitinho. Sério, em questão de design. Você vai se apaixonar por ele. Tem todas aquelas funções de exercício, né? É um bom relógio pra adquirir. Tá? Em torno dos 300 reais aqui na AliExpress. Agora mudando um pouco de design do relógio. Temos um que ele não é nem redondo e nem quadrado. E agora temos um relógio que ele não é nem redondo e nem quadrado. Eu acho que ele é um pouco dos dois. E ele é o Dodge D11. Smartwatch que também dá pra fazer ligações através dele. Diretamente do relógio. E ele é bem robusto, assim, sabe? Pra quem tem pulso fino, eu não indico. Porque ele é um pouco grande demais. Eu, quando coloquei esse relógio, fiquei parecendo o Ben 10. Mas pra quem já tem um pulso grande, vai gostar de utilizar esse relógio. Ele é muito bom. Tem várias funções de esportes, watch faces, modos esportivos. Pra quem gostar, tá aí na descrição. Agora eu vou recomendar um outro relógio que eu já pedi, mas ainda não chegou. Que ele é uma cópia do Apple Watch. Na versão ultra do Apple Watch. E, gente, essa réplica é tão perfeita, mas tão perfeita. Que eu vou abrir aqui os comentários pra mostrar. Tanto que esse item tem 5 estrelas na AliExpress. Vou abrir os comentários pra vocês verem. Olha só como é que é esse produto. Ele é muito bonito pra ser uma réplica. Se a gente abrir aqui as fotos nos comentários, olha só como que ele é pessoalmente. Então, eu achei ele muito bonito. Olha isso. Ele só é um pouco grande, né? Pra quem tiver pulso fino, mas olha essa tela. Tudo isso custando em torno de 151 reais. Então, esse é o smartwatch mais barato que eu já vi. Mais bonito. E tem o design premium do Apple Watch. Então, essa réplica aqui, na minha opinião, tá saindo ganhando de todos os outros smartwatches. Claro, ainda não testei. Confesso que eu pedi e ainda não chegou. Mas que é interessante. É interessante. Temos agora o Mimo Watch R. Que a marca Mimo é uma marca subsidiária da Xiaomi. Tá em torno de 272 reais. Tem esse design um pouco mais redondinho. Eu já testei esse relógio. Ele é muito bom mesmo. Olha. Eu achei ele muito bonitinho. Uma gracinha. A versão dourada dele, mais linda ainda. Também tô deixando na descrição. Agora vamos pra um smartwatch que não é réplica, mas tá custando muito barato. Esse daqui é o Kumi i10. E também dá pra fazer ligações através desse relógio aqui. Dos relógios que dá pra fazer ligação, eu acho que esse daqui é o mais barato. Ele é muito bom. Também já tem vídeo dele no canal. E ele tem esse design redondinho pra quem gosta. O próximo relógio é a Xiaomi Band. O próximo relógio é a Mi Band 7. Que eu acho que eu não preciso falar nada sobre ela, porque todo mundo já conhece. Vou deixar o link na descrição. E também temos a versão da Mi Band 7 Pro. Que ela é um pouco maior e muito, muito bonita. Olha só o design da Mi Band 7 Pro. O link tá na descrição. E tem cupom de desconto aqui, galera. Se eu clicar aqui, pega seu desconto. Tem o nome do cupom aqui escrito. Agora vamos pra nossa próxima categoria, que é a dos fones de ouvido. Temos aqui um dos fones mais baratos, que eu já testei e muito bom. Que é o Halo GT7 Neo. Ele é muito bom mesmo, gente. Tem na cor roxa e tem na cor preta. E tem entrega em 15 dias pro Brasil. Então, isso aqui é muito, muito doideira. É um fone bom e eu recomendo pra vocês. Olha aqui, ó. Custando menos de 100 reais. E o melhor, com frete grátis. Olha isso aqui que é maravilhoso. Próximo fone de ouvido é pra quem gosta de ter cancelamento de ruído, né? Ele já é um pouco mais bem trabalhado. Ele tá custando em torno de 166 reais, mas eu já testei esse fone. E o único aspecto negativo dele é porque eu não achei o cancelamento de ruído tão forte assim. Tem fones que tem cancelamento de ruídos bem melhores que ele. Mas também são fones bem mais caros. Então, pra esse valor ele tá bom. Mas se você quiser um fone melhor e mais caro, eu recomendo você pegar esse fone aqui. Que é o One More Mini. Cara, esse fone é sensacional. É simplesmente um dos melhores fones nessa faixa de preço. Que entrega cancelamento de ruído, modo transparência. É um fone maravilhoso. Você vai se apaixonar. Mas era um fone que custava uns 500 conto. E agora ele tá por um preço de 393. Tem de várias cores, né? Mas é um fone que eu posso recomendar. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se vocês quiserem um fonezinho pequenininho. E ele é muito miudinho mesmo. Caso você queira um fone bem diferentão, temos o BC01. Que é um fone por indução óssea. Você vai conseguir escutar música através dos seus ossos. É uma proposta bem diferente de fone de ouvido. E eu acho que pra eu te explicar como esse fone funciona. Você teria que assistir um vídeo que eu fiz separado sobre ele. É o BC01 da Halon. Fone por indução óssea. Já tem vídeo aqui no canal. E ele tá numa promoção de 537 reais. Geralmente esse fone custava 600 e pouco. Então teve sim um desconto pra hoje. E pra próxima categoria temos microfones. E temos um aqui que funciona com telefones celulares. E tanto se você usar iPhone, tem a versão com a entrada do iPhone. Se você usa Android, tem a versão com a entrada do Android. E cara, esse fone sem fio é sensacional. Ele tá caro assim porque eu tava mostrando a versão que vem em dois grampinhos, né? Dois microfones. Tem a versão que tem só um. Ela é um pouco mais barata. E tem a versão com a entrada pro iPhone e pro Android. É um microfone de lapela. Sem fio. Um conector fica no celular e o outro fica grudado na sua roupa. E tudo que você fala, ele envia sem atraso. É maravilhoso. Já fiz review sobre esse microfone no canal. E eu tô deixando o link na descrição. Tanto do review quanto do produto. Posso afirmar com absoluta certeza que vale a pena. Porque eu faço um monte de vídeo pro TikTok usando esse microfone. E é muito bom. Agora falando sobre microfones USB. Eu vou recomendar o microfone que eu sempre uso pro YouTube. Que é esse daqui, inclusive. Que vocês tão vendo. Pra vocês verem que eu realmente uso as coisas. Olha aqui o microfone. Esse é o meu microfone favorito de todos. Ele custava 600 reais. E agora ele tá custando 433. E na minha opinião ele é o melhor microfone de todos. Ele é o Fifine K658. Ele possui cancelamento de ruído. Ele deixa a voz perfeita, maravilhosa. Você não precisa fazer nada. Você só conecta o cabo no computador. E o outro no microfone já tá funcionando. E se você quiser usar ele no celular. É só você conectar um cabo tipo C, tipo C. Que aí ele consegue sim funcionar em telefones celulares, tá? O melhor na minha opinião. Mas eu vou falar de outros. A Fifine, depois desse modelo, lançou um modelo mais caro. Que é esse daqui, ó. Que é o Fifine K688. Esse modelo veio depois desse modelo que eu tenho. Ele é muito bom também. Só que ele tem uma entrada XLR. Pra quem tem mesa de som, essas paradas. Só que eu achei que não vale a pena comprar esse. Porque, não sei porquê. Mas eu achei a geração anterior melhor. Não sei porquê. Mas eu gostei mais do áudio. Desse antigo. O novo também é bom. Também é bom. Mas algo me diz que a minha voz fica mais bonita nesse microfone aqui. Não sei porquê. Eu acho que é porque ela deixa um pouco mais encorpada. Cancela mais o ruído. Não sei dizer. Mas vou deixar os dois microfones aí na descrição pra vocês. Bom, agora eu vou recomendar o microfone USB. Que é muito em conta. Muito barato. Que já vem super completo. Inclusive, olha. Já vem com filtro pop. Já vem com o braço pra você colocar na mesa. Já vem com a espuma. Esse aqui é o Malno AUA04. Ele é perfeito, maravilhoso. E já tem vídeo meu aqui no canal. Com o Thiago fazendo a dublagem do Filmes Incríveis com esse microfone. Dá pra ver que é um microfone maravilhoso. Se você não puder gastar muito, compra esse microfone. Porque ele vem muito completo. E o som é muito limpinho. É maravilhoso. Eu só não uso esse como meu principal. Porque eu gosto um pouquinho mais desse. Mas esse aqui que eu uso não veio com o braço. Não veio com o filtro pop. Nem só o microfone. Esse daí, que é o Malno. Ele já vem todo completinho. Então vale muito a pena. E agora chegou a parte que a gente vai falar dos celulares. Quais são os celulares que eu recomendo da AliExpress. Em primeiro lugar. Tá o meu telefone favorito de todos. Que eu já pedi pela AliExpress. Que é o Xiaomi 12, meus amigos. Esse meu aqui é o modelo da cor roxa. Com 256GB. Ele é muito bom. Ele tem tela curva. Já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Inclusive, tenho ele até hoje. Esse telefone na época custava R$4.000. E agora ele tá custando R$2.765. Gente, tá muito, muito barato. Claro que se você pegar a versão com mais memória, ele vai ficar um pouco mais caro. Mas tem roxo, azul, preto. O roxo é maravilhoso. As outras cores eu ainda não vi. E lembrando que esse aqui é o Xiaomi 12 normal. Não é Xiaomi 12X. Não é Xiaomi 12 Lite. Não é Xiaomi 12 Pro. Porque se você quiser, também tem outras variantes aqui na lateral. Mas esses eu nunca testei, né? Mas esse aqui que é o Xiaomi 12 normal. Velho, ele é maravilhoso. E a câmera dele é compatível com todas as Google Câmeras que eu já testei. Por isso que eu recomendo esse celular. Porque ele é simples. Ele é potente. Ele tem um processador bom. Ele tem Gcam que funciona com tudo nele. A qualidade da câmera dele é muito boa. Só não gostei muito da qualidade dos Stories. Mas, assim, é um bom celular. Sério. E olha só o valor. R$2.700, velho. Tá muito bom o preço. Agora, se você não pode gastar muito, eu vou recomendar o Oscar C80. Que é o celular da Blackview. E olha só o valor desse celular, gente. R$648,00. Sério. E ele parece o iPhone 13. É claro, pra ele ser um telefone barato, Ele não tem as melhores câmeras do mundo. Tipo assim, mas ele tem uma ótima taxa de atualização. Tem uma grande bateria. Tem um design impecável. O design é em plástico, né? Mas, assim, pra ele deixar tão barato, eles deixaram algumas coisas mais simples. Mas esse telefone me surpreendeu porque ele realmente é bom. Ele é rapidinho. Você não percebe travadas. Então, eu vou deixar o link na descrição. Olha, tem versão dele que já vem até com fone de ouvido. Então, eu acho que é uma boa proposta. O que vocês acham? Tô deixando o link, ó. Custando R$648,00, gente. Nem o Galaxy A01 você acha por esse preço mais. Agora, seguindo aqui a linha do custo-benefício de celulares, ele não é o celular mais lindo do mundo, mas ele é muito bom. Sério, ele tem uma bateria gigante de 5.150 mAh. Ele tem uma tela boa, tem câmeras razoáveis. E ele é rápido, não trava. Cara, é um bom celular, principalmente pelo preço que tá sendo ofertado. Essa marca Home Digi tá lançando bons telefones. E eu acho que valeria a pena dar uma chance pra essa marca. Mas, uma parte que eu não gostei muito é a questão do design. Eu não achei o design muito bonito. Essa textura da parte de trás é até bonita, mas o telefone em si eu não acho tão bonito não. Mas um telefone custo-benefício é o ICO T50. Também já testei ele aqui no canal. Ele é maravilhoso, super rápido, tem de tudo um pouco, sabe? E eu acredito que se você achar o review desse celular, você vai gostar muito dele. A marca ICO é uma marca francesa e eles estão começando agora no mercado. Já tive a oportunidade de testar e gostei demais. Agora vem um smartphone que me impressionou muito no início do ano, que é o Poco M4 Pro. Só que não é a versão 5G, é a versão 4G. A versão dele mais básica já tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E a versão mais potente tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Então é um telefone bem potente. Tem um processador da MediaTek, uma tela AMOLED já, tem NFC. Cara, é um celular bom. Mas se você quiser colocar Google Camera, não vai prestar não. Mas em questão de potência, de ser um celular bom, ele é. E tudo isso dentro do valor aí dos mil reais, 1200 reais, você consegue adquirir esse telefone e ele é muito bom. Agora, se você quiser um telefone que é duro na queda, e quando eu falo duro na queda, é literalmente isso, porque esse telefone é resistente, foi feito pra levar porrada e já pistei ele aqui no canal. É o Wear One Pro. Ele tá custando 800 reais, em torno de 800 reais, né? E tem entrega rápida, em 15 dias. Essa é a versão normal dele. E também temos a versão Ultra, que é a versão que saiu agora, que ela é mais resistente, é um pouco melhor também. E também já tem um vídeo desses dois celulares resistentes aqui no canal. E aí, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Teve alguma coisa que eu mencionei aqui nesse vídeo que ficou faltando? Você gostou dessas promoções que eu separei pra vocês? Deixem aqui nos comentários, porque todos os produtos que eu tô falando aqui, eu já testei, gostei demais. Espero que vocês aproveitem a promoção, aproveitem os links, os cupons de desconto que eu tô deixando aqui. E é isso. Vamos ficando por aqui, gente. E um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.